Fala galera do GameDroidBR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e bom velho estamos aqui com mais um episódio aí de Mercado da Bola e as notícias de hoje aqui são sobre 3 jogadores aí que estão bombando aí no futebol mundial e que estão de possíveis saídas dos seus atuais clubes começando aqui com Alba Meyang, o Borussia Dortmund avisou o Real Madrid o preço do centroavante que se aproxima da casa dos 271 milhões o gabonês já deixou claro seu desejo de atuar pelo Real Madrid, se o Dortmund e o Real chegariam a um acordo em breve Alba Meyang teria que esperar até o início de 2018 para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo bom velho na minha opinião seria uma boa ver o Alba Meyang ali vestindo a camisa do Real o Real Madrid que já tem Benzema, tem Morata, mas o Morata está de possível saída tá certo que ele acabou de chegar, mas o Chelsea está disposto aí a tirar o Morata do Real Madrid em formação quentinha então o Real Madrid já busca aí o Alba Meyang né, para ser um possível substituto e fazer aquela dobradinha ali com Benzema né, um jogo um joga, outro jogo outro joga se um machucar tem outro ali à disposição altura né então eu acho uma boa Alba Meyang no Real Madrid vamos aqui para a próxima notícia do vídeo e a próxima notícia do vídeo é sobre o francês Griezmann velho o PSG planeja aí a contratação dele né e os campeões aí da Ligue 1 querem o francês do Atlético de Madrid após receber a recusa do atacante brasileiro Neymar após a tentativa frustrada de trazer o brasileiro no meio do ano parece que o PSG já tem o principal alvo para a próxima janela de trás após a saída de Braimovic os atuais campeões franceses buscam o atacante de peso para fazer uma dobradinha com Cavani ali no ataque né e a cláusula do Griezmann gira em torno dos 350 milhões velho mas os proprietários do PSG já avisaram que dinheiro não é problema e velho o Griezmann aí na minha opinião ele daria muito certo no PSG mano porque a liga francesa não é uma liga tão disputada praticamente ali é só o PSG que comanda tudo ali com as contratações e os esforços então se o Griezmann for para o PSG ele vai deitar velho e terá sim mais chances quem sabe de concorrer a melhor do mundo porque ele atuando aqui no Atlético de Madrid ele já se destaca onde tem Messi, onde tem Neymar, onde tem Cristiano Ronaldo onde tem diversas estrelas né então imagina ele jogando na França onde não tem tantas estrelas, tanta visibilidade assim é, eu acho que ele seria um bom reforço aí para o PSG então vamos aqui para a última notícia do dia né E bom velho, para finalizar esse vídeo aqui a última notícia do dia é sobre a possível ida de Paulo Dybala à equipe do Barcelona o clube espanhol já demonstrou interesse aí pelo atacante né que poderia aí ser um futuro sucessor do Messi já que o Manchester City está vindo pesadamente em busca de um cara argentino Paulo Dybala surgiu aí como opção aí para substituir Messi né ele que vem se destacando há bastante tempo aí na Juventus e que já vinha se destacando aí desde a época do Palermo né velho é um grande jogador a Juventus nega, mas o Barcelona já deixou claro que quer o Dybala aí para a próxima janela de transferências e eu acho que vai ser um pouquinho difícil velho porque a Juventus não quer liberar e o jogador aí também já deu umas entrevistas dizendo que quer permanecer na Juventus né apesar da vontade dele de defender o Barcelona no momento o plano dele aí é para continuar na Juventus né então é isso velho essas foram as informações do dia eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostou clique em gostei se não for inscrito no canal se inscreva ativando o sininho para não perder os vídeos que eu irei lançar beleza se você apoia esse tipo de vídeo clica bastante aí no like ajude aqui o canal fortalecendo sempre não se esqueça de deixar o like a meta para esse vídeo aqui é de 100 likes velho igual as outras então quando vocês baterem essa meta eu estarei trazendo mais vídeos mais notícias mais informações sobre o mercado da bola então é isso até o próximo vídeo e tchau 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 tchau